Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem Mas é vez eu ia perguntar E dessa vez aqui Mais um EP do Fragmich Como aí gostam de citar É, vamos lá E galera de X Claro, vou pedir pra deixar aquele like Claro, vou pedir pra vocês viram e se inscrevam aqui no canal E claro, vou pedir pra vocês se tornar um membro Se você puder, claro Se eu tornar um membro, você vai ajudar muito a gente Sim, cara Acesso aí a mais de 700 dos exclusivos Todo o conteúdo do canal De forma antecipada Então vale muito a pena se tornar um membro A todos os membros, muito obrigado Agradecer aí ao Luiz Por estar ajudando o canal, muito obrigado Um agradecimento mais que especial Aí ao Gabriel Lenda, muito obrigado pela força Ajudar muito o canal e vamos lá, né cara Exato, aposentador Foi muito, muito Muito obrigado, muito obrigado Foi incrível E cara, sem muito mais Então mano, bora lá Bora, vai Então marca chinesinho Let's go Ok, mano Vamos lá então Um Dois Três Vai Três Quatro É foda Mas é foda Você põe no lugar do paizão aí Tá ligado Não O cara fica brigando Dentro de moto Mano A hora que ele pode morrer Tomar o facado Tomar pedaço de pau na cabeça Verdade Olha lá E ela já quase Morreu não Mas já Quase apanhou Por ele Não Ah Ih, paizão E agora Paizão Ixi, quem que é essa? É a menina do Drake? Acho que é a irmã do Drake Não, a irmã? Não, o Drake tem uma namorada É? Ai, eu não me lembro Achei que era a irmã Não era a última namorada? Uma loira? Eu tô ficando maluco também Mas eu não lembrava Eu achei que era a irmã dele Por que que todo mundo tem esse? Mano, é que lá é, mano Não é diferente, né, mano? Pô, aqui é Brasilzão, mano Eu tô vendo esses guarda-chuva Transparente, mano Aqui, cadê as estampas, mano? Bagulho vermelho, azul, tá ligado? Chamar de vaso, mano Beleza, foi mesmo Que é bom, tá? Tá bom Por isso que eu acho Cara, mas... Nossa, mano Olha isso, cara A gente falou Mano, ah, o Taquimixi é um burro Olha, se o Taquimixi não tivesse terminado com ela lá Ele... O Mike nunca ia chegar Na igreja Tá ligado? Pra você, mano Efeito de barboleta é muito foda, né, mano? Como um pequeno adalhado de uma borboleta Pode criar um furacão, né, velho? Então Cara, e nós metemos o pau No Taquimixi tão forte, mano Mas se não tivesse terminado, cara Nada disso que... Não, mas é aquilo, né? Ele já fez isso antes É, ele tá repetindo isso É, eu tava com medo de chorar Mas ela não conhece o nosso chorão, né, cara? Ah 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 Não, ele apagou tanto, né? Que os caras vão falar Ih, ele ficou lelé, tá ligado? Ah Ele é falando tudo Vou espirrar Ele apagou tanto Olha, ela tava toda insegura E ela Tá ligado? Ela parece que é bom seguro Tá ligado? Nossa Olha esse cara de butuca Cara, sabe quem esse pai dela Me lembra, cara? Ele me lembra muito O Ishida, cara Não sei porquê, mano Não tem um design parecido, mano? Esse óclinho, esse cabelo preto Esse jeito de ser, tá ligado? De chamar o Ishida de brigão e tal Tá ligado? Esse delinquente, tá ligado? Me vê na cabeça, assim, sabe? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado. 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 Falou, né? Lá na primeira temporada Falou Foi aqui que lembra um pouco Da Kimish mesmo, né? E aí E aí E aí E aí É porque no quesito... Não é forte de força, de briga, né? Caralho, pica, tá? Não desista de mim, aí, aí. É muito foda. Não vai ele. Vai. Caralho, vamos falar. Nós acabamos com todo mundo da Black Dragon, tá legal? Será que ele tá ficando mal da cabeça, mano? É? Será que ele tá ficando mal da cabeça? Não. Não, cara, é o que você não entendeu. Ele falou assim, ah, como os dragões gêmeos. Ele ficou tipo assim, ahn? Pensando, tá ligado? Eu falei, pô, será que ele tá esquecendo alguma coisa? Tá ligado? Não. Cara, você sabe quem não se esquece de nada, mano. Ah, cara, eu sei muito bem, velho. Membros do canal, né, velho? É claro, né, mano? São mais 300 dias prontos. Tudo quanto o canal é antecipado. Animes exclusivos, a gente tem muito canal. Pode votar, mano. Tem uma comunidade enorme, mano. E qualquer tiro que você tem vários valores e vários tios. Qualquer tiro você ajuda muito a gente de forma especial. E, cara, deixa eu ficar de pé aqui graças a vocês, né, velho? Sim, com certeza. Cara, uma pergunta muito importante. Você não mexeu no seu OBS, não, né, velho? Cara, esse é o 23º vídeo que a gente grava seguido, mano. Óbvio que não. Não é, foi a primeira. É o quinto, cara. Não. 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 Ele fez né, ele tem dragão no pescoço É um ponteiro É um ponteiro É um ponteiro Cara, era um... Como é que é o nome, mano? Esqueci, velho Cafetão O moleque era quase um cafetão, filho Para o moleque Caralho, o moleque vive no win-win, tá ligado? Eu não sei não Mas pode ser Nossa, devagar Olha, bica na cara, tá valendo? Falei que não ia gostar Mas, calma aí Também tem que pensar que é um moleque, né, velho? O moleque não tá entendendo que... Tudo que ele tá, né Tipo, pô, o moleque tá... Exatamente, tá ligado? Só que, pô, o moleque não pensa desse jeito, velho Tá ligado? O moleque, tipo, tá... Ele vive uma rotina dele que, tipo Ele tá fazendo uma coisa fora da rotina Aí, pra ele, como é fora da rotina, é legal Mas, porra É porque é fora da rotina, tá ligado? Não é porque ele acha que é legal aquilo Necessariamente, tá ligado? É, mano Cada um tem um... Tá vendo? Aquela parada, né? Às vezes você acha que a vida do cara é muito menor que a sua Mas você não sabe, mano Na realidade Tá ligado? Obrigado. Ah, ele também tem um tatu. Ele roubou o dragão, né? Ah, ele tava tocando aqui, né? Por que tu tá o dragão de gêmeo? Calma, cara. Calma. Segura, respira. Faz uma arma do vilho aqui, cara. Ah, a galera toda, hein? Ah... Ah, esqueci. Ele trava quando eu falo com mulher, né? Ah... 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 Tem um... Ah... Tem um crush aí, né? Nem razão, então ele tá falando, né? Nem razão, então ele tá falando, né? Ah... Quem é aquele carro? É um misto, né, mano? Que ele não... É teu irmão, tá ligado? Pra ela, né? Irmão dela. Uhum... Ah... É o... É o... É o... É o... É o cara, mano, que ele é visto por todos Como o mais fodão, velho Apenas o Takemichi Chama ele de Fracomichi aí, cara É, rapaz Fracomichi evoluindo Já vai ter ano de todo mundo Tá aqui, bicho O bicho tá gritando, mano É Tá aqui no pé do mic, claro O bicho grita, né, cara Ele vai jogar, cara Ah, é os fuegos Espero ser o herói que salvará todo mundo Cara, é uma carinha de final, né Esse aqui não é o final, né Não, ainda não Acho que vai ter um EP 13, mano É uma carinha de final, né É que é aquilo, né Esse daqui não atrairia o pessoal a continuar Então eles provavelmente vão startar O gancho, mano Tem que ter aquele, ó Tá ligado, se jogou a isca O peixe vai querer, mano Ele vai só Então Né Mas na hora esse EP foi, mano Foi, mas é isso, rapaz Agradeço no coração E vai deixar aquele likezão E aí, rapaz Muito obrigado E valeu Falou Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé, né, cara Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Você é um Mano Uma Lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica ser muito especial a você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara É isso, cara